Dizes ser incapaz de amar Mas eu sei que não Para o tempo só para te olhar Nem há razão Deixa-me mostrar Que as vidas não se cruzam por acaso Deixa-me tentar Dizer o que vejo em ti Se amanhã não voltares a sentir Que sou parte de ti Eu prometo ficar Se acordares e quiseres desistir Desta parte de mim Sabes que vou ficar Só eu sei a dor de querer amar Sem te ter aqui Peço ao tempo Para te ver voltar Eu espero até ao fim Deixa-me mostrar Que as vidas não se cruzam por acaso Deixa-me tentar Dizer o que vejo em ti Se amanhã não voltares a sentir Que sou parte de ti Que sou parte de ti Eu prometo ficar Se acordares e quiseres desistir Desta parte de ti Sabes que vou ficar Sabes que vou ficar Se amanhã não voltares a sentir Se amanhã não voltares a sentir Que sou parte de ti Eu prometo ficar Se amanhã não voltares a sentir Que sou parte de ti Que sou parte de ti Eu prometo ficar Se amanhã não voltares a sentir Que sou parte de ti Desta parte de ti Sabes que vou ficar Se amanhã não voltares a sentir Que sou parte de ti Eu prometo ficar Se amanhã não voltares a sentir